Música Oi meu povo, tudo bem? Já começo avisando que nós não vamos ter continuação desse vídeo Não vou fazer diário da dieta, diário do emagrecimento, nada disso Só vim fazer esse resumão pra vocês mesmo de como foi o meu emagrecimento Bom, a minha saga pra recuperar meu peso de antes da gravidez começou em novembro 60 dias pós-parto Voltando um pouquinho, eu tava com 63kg quando eu descobri a gravidez E eu já tava treinando pra poder perder esses 3kg aí a mais Eu não estava acima do peso, tava o meu peso perfeito, ideal Mas eu queria bater 60kg, o que eu queria, questão mesmo de estética E foi quando eu descobri a gravidez e ao invés de perder os 3kg eu ganhei mais 17kg Então no final da gravidez eu finalizei com 80kg Bem fofuchinha, toda cheia de dobrinha Então quando a Maria nasceu eu perdi apenas 5kg Quando ela nasceu eu fiquei dessa forma aqui ó Parecia quando eu tinha um bebê na barriga, não é verdade? Gente, eu pensei que eu ia perder pelo menos em 7, 8kg, mas não Foram 5kg só Do peso da Maria Antônia que ela nasceu com 2,990kg Da placenta, dos líquidos, de sangue, de tudo aquilo que sai quando a gente tem o parto No meu caso foi parto normal, humanizado, não tive nenhum tipo de intervenção médica Foi tudo muito natural e se você não acompanhou o meu parto, se você não viu o vídeo do meu parto vai estar linkado aqui no card pra vocês verem O vídeo do dia que a Maria Antônia nasceu e tive um pós-parto muito demorado Pra quem não sabe eu já tenho outra filha de 9 anos e depois desses 5kg que eu perdi com o parto eu não perdi mais nada Estagnei legal E aí foi quando, ela vai sair em setembro, em novembro a minha médica me liberou pra voltar a fazer atividade física Eu voltei a praticar Karatê, que é uma atividade que eu já praticava há muitos anos, eu tava parada Tentei entrar pra academia, fiz um mês de musculação, mas não gostei de puxar peso, não gostei daquela rotina chata, sabe? De aparelho, de série, então eu fiquei só com Karatê mesmo Isso em novembro, quando foi em janeiro, eu procurei uma nutricionista, foi quando eu encontrei esta anja Doutora Juliana Pedrosa, se você é do Rio, tá procurando uma nutricionista, vou deixar o endereço do consultório dela aqui abaixo O Instagram dela é esse aqui, Nutriju Pedrosa, excelente profissional Perdi 1kg 16 de janeiro, eu tô aqui com a nutricionista, a doutora Juliana, que agora vai acompanhar a minha alimentação Nesse meu processo de emagrecimento, e ela vai explicar pra vocês, porque eu sei que vai surgir essa dúvida É, oh meu Deus Porque eu tô amamentando, então ela vai explicar mais ou menos pra vocês rapidinho Só como vai ser esse meu programa de alimentação, pra vocês entenderem, tá? Então, eu tô acompanhando agora a Leisiane E a gente vai fazer uma reeducação alimentar, baseada em comida de verdade E sempre sem suplementação, já que ela está na minha dona e a nenenzinha tá com 4 meses Então a gente vai basear em legumes, verduras, frutas, farinhas de qualidade E é isso, vamos ver como é que ela fica, mês que vem a gente conta pra vocês Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Já se passaram um pouquinho mais de 3 horas Que eu tomei café Porque eu tava gravando Então não deu pra comer de 3 em 3 horas certinho E o meu lanche da manhã é esse aqui, olha Mamão com aveia e semente de chia Então esse é o meu lanchinho da manhã Hora do meu almoço Tô aqui com o meu prato Que parece muito, mas é porque ele é raso Larguinho, então tem 3 colheres de arroz integral Esse arroz é bom porque ele já vem Cheio de grãos, tá vendo? Tem lentilha Tem linhaça Tem um monte de coisa, feijãozinho Um pouquinho também, grão de bico, abóbora Couve e músculo cozido na pressão Só faltou a salada porque eu esqueci de comprar Alface Mas eu vou comprar pra de noite, mas vai ser a mesma Janta, essa do meu almoço E ontem Eu jaquei Uma pizza deliciosa, gente Então não teve pratinho bonito na janta E fui acompanhar o marido, né? Eu nem fui desfeita de uma pizza tão gostosa Então Comer o que gosta e ser feliz também faz parte do processo, tá? Sem se martirizar Então Pra compensar agora eu tô comendo uma tapioca Com ovos mexidos e chia E um milho delicioso Café sem açúcar E eu tô comendo tapioca porque eu vou Dar uma pedalada aqui na minha bicicleta Regométrica Uns 40 minutinhos pra poder dar uma queimada 24 de abril Só pra dar uma atualizada pra vocês Depois de 3 meses O meu café da manhã Continua sendo mais ou menos a mesma coisa Aqui eu tenho um pão de amêndoas Que eu fiz com uma colher de sopa de amêndoas E um ovo Fiz na frigideira Ou às vezes eu faço no forno Uma colher de semente de chia De sobremesa E uns pedacinhos de queijo Minas padrão E ali café sem açúcar Ah, eu passei um pouquinho de pasta de amendoim Porque eu adoro Deixo um pouquinho docinho Então eu gosto de passar um pouquinho de pasta Mais um update aqui, ó No almoço Prato cheio de salada Só salada Abóbora Frango Refogadinho Coloquei um pouquinho de atum Mas só porque ainda tinha um pouquinho Guardado Mas não é sempre que eu como Às vezes eu boto um pouquinho de queijo também Que eu gosto Então essa aqui Basicamente minha comida de todos os dias Salada Proteína E alguns legumes Enfim, o que tiver E o feijãozinho do lado Porque eu não fico sem feijão Esse é o meu almoço E provavelmente vai ser a minha janta também Travadinho, ó Perdi um quilo Ó Então aqui como é que você tava Quando você veio em 16 de janeiro Aqui você tava em uma quadra de sobrepeso Com MC 25.17 70 quilos e 200 gramas Você voltou agora com 63 Já na eutrofia Abaixo da eutrofia Porque você tava com até 24.99 Você já tá em 22 Então o que que eu acho? Que agora chega de emagrecer Ai, gente A galera tá ótima Deu certo, né? Só ganhar massa magra Olha aí, gente Tá muito bem Amando mesmo que ela tá me acompanhando E me ajudando a atingir aí meu objetivo Que eu posso dizer que eu já consegui Eu só quero ir um pouquinho além Então Foi quando a gente começou essa reeducação alimentar Foi o que ela falou Comida de verdade Nada de Aquela dieta sacrificante Porque eu não ia conseguir fazer Eu cheguei lá falando Doutora, eu não gosto De passar fome Ela falou Você não vai passar fome Você vai aprender a comer certo E gente O maior segredo De tudo o que eu fiz Pra poder ter esse resultado Foi cortar o açúcar Eu zerei o açúcar Ela me liberou a estévia E inclusive eu tava amamentando Eu não estou mais amamentando E eu nem uso estévia também Eu não necessito de adoçar absolutamente nada Meu paladar não é doce Então tudo o meu é sem açúcar Claro que eu fui reduzindo aos pouquinhos Até eu cortar de vez Outra coisa também que eu baixei muito Foi o consumo de carboidrato Comecei trocando arroz branco Pelo arroz integral E aí agora nem arroz mais eu como Não me faz falta E assim, eu não vou passar cardápio pra vocês Porque primeiro que eu não sou médica Nutricionista É segundo que cada um tem, né Uma necessidade Então procure um nutricionista Pra mim O meu programa alimentar Tá me sendo assim Algo maravilhoso Porque mudou mesmo A minha forma de comer Eu continuo comendo o que eu gosto De vez em quando A minha pizza maravilhosa Que eu adoro De vez em quando chocolate, sabe Não é aquela coisa de eu passar vontade De me sacrificar De eu ficar Ai, tô doida pra comer isso Eu como Mas eu não como todos os dias Nem toda hora Nem um bolo inteiro Nem uma pizza Não, uma pizza inteira eu como De vez em quando Mas assim, gente O meu dia a dia é super tranquilo É comendo certinho do jeito que a nutricionista me passa E muita atividade física Que também faz toda a diferença Então eu tive aí esse resultado E agora eu tive o retorno com a nutricionista Como vocês viram Eu cheguei lá Ainda com sobrepeso Já atingi o meu peso Diante da gravidez Ela já queria mudar O meu programa alimentar Pra manutenção Inserir alguns mais carboidratos Mas eu pedi pra gente continuar Ainda até a próxima consulta Daqui a 45 dias Porque eu ainda quero perder Esses 3 quilos E eu acredito que Nesse tempo Eu vou perder sim No ritmo que eu tô E quero bater 60 quilos Até pra eu baixar A minha categoria Lá nas competições do Karatê Porque eu não quero lutar Na categoria que eu tô lutando Então assim O objetivo Bater 60 quilos Não vou dar sequência Nesse vídeo De diário De emagrecimento De dieta Nem nada disso Se você quiser acompanhar Meus resultados Vamos lá pro Instagram Me segue lá Arroba Desi Modelista Que eu mostro Meu dia a dia Minhas comidinhas que eu como Meus treinamentos Aqui mesmo foi porque Muita gente me pediu Me perguntando O que que eu fiz E tal, tal, tal Como que eu fiz E é isso gente Porque tem pouco tempo mesmo Que a Maria nasceu Ela tá com 7 meses E eu já consegui esse resultado Acho que todo mundo consegue Desde que tenha foco Determinação Siga ali Com o nutricionista Praticando atividade física E eu pedi pra ela Pra gente continuar Nesse ritmo ainda Até eu perder esses 3 quilos Pra gente começar aí A fase de manutenção de peso Porque senão Eu vou continuar perdendo Perdendo, perdendo E aí não vai ser legal 60 quilos Menos 3 quilinhos faltam E assim Eu considero que eu já bati O meu objetivo Já tô num momento muito bom Meu corpo tá ótimo Minhas roupas De antes da gravidez Elas já estão folgadas Então assim Eu não sei como que isso acontece Porque eu tô com o mesmo peso De antes da gravidez Mas as minhas medidas Elas estão diferentes Meu peso tá distribuído Diferente no meu corpo Então a minha cintura Tá mais definida O meu quadril Ele não tá tão largo Tão marcante Como ele tava antes Mesmo com o mesmo peso Então assim Eu não sei como isso acontece Mas as minhas medidas Elas mudaram Apesar de eu estar com o mesmo peso De antes da gravidez Então assim Eu tô muito satisfeita Com o resultado Tô muito feliz E eu espero que vocês tenham Tido um incentivo Pra começar A ter uma vida mais saudável A comer comida de verdade A seguir Uma reeducação alimentar Porque dieta Ninguém consegue Por muito tempo Porque se você consegue Seu objetivo numa dieta Você vai jacar de novo Porque você já alcançou Seu objetivo E aí lasca tudo Você volta a engordar de novo Então a ideia É você seguir um estilo de vida Pra sempre Eu tô muito feliz De ter conseguido Que seja uma injeção De ânimo aí pra você Isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê aí No próximo vídeo Beijo Fui Tchau